Parece óbvio, mas eu digo porque a gente contrata fornecedores, né, para a HL. Não fazem o básico, Carlos, que é atender prazo e atendimento. Eu peço um orçamento, com cinco dias eu não tenho nada de orçamento na minha pauta. Então, assim, a gente, como empresário cearense, mediante esse movimento de prosperidade que vai acontecer, a gente tem que brincar agora, é jogo de gente grande mesmo, sabe? Não dá mais pra ficar nessa, ah, tá dando certo, pagando minhas contas, né, vou levando. É, dá. Então, porque vai ter muita oportunidade a pensar como na HL desde o começo, a gente vai atender um telefone, a gente vai se posicionar como a melhor empresa de consultoria do país. Ainda não somos, mas é isso. Vai construindo, vai se posicionando, vai fortalecendo, vai consolidando. Começa a ser na melhor do Ceará, depois no Nordeste, próximo do Nordeste. Tá aí, ano passado eu recebi o Oscar da Energia. A primeira cearense, tava lá com o doutor Jurandir, presidente Luiz Carlos e o Lauro Fiuz. Eram nós, eram dos 100, fazer igual o doutor Jurandir, 4, maior que o PIB, 4% era cearense que tava lá. Mas foi justamente nesse trabalho de boca a boca, assim, as pessoas vão referenciando, vão lembrando. O LinkedIn é um posicionamento, mas desde o começo, gente, vamos se posicionar como a melhor empresa do país. Não somos, mas estamos construindo. E se eu não acredito, se eu não me posiciono como, como é que o meu cliente vai enxergar isso ou vai se posicionar dessa forma também, né? Como cliente. E aí